Hoje nóis tá patrão, hoje nóis tá na condição De ostentar de mil e cem, com vários cifrão na mão Hoje nóis tá patrão, hoje nóis tá no poder Olha o camar estacionado, pra fortalecer Novinha do kit, vem colar com o bonde aqui Que nóis vai patrocinar, tudo que você quiser Porque os moleque de Uberlândia, nóis tem a condição De ostentar de cordão de ouro e três oitão Morena linda e chigante, sorriso de diamante Tu pode vir comigo que eu te levo mais adiante Sabe por que mulher? Hoje nóis tá patrão, hoje nóis tá na condição De ostentar de mil e cem, com vários cifrão na mão Hoje nóis tá patrão, hoje nóis tá no poder Olha o camar estacionado, pra fortalecer Pega as taça de champanhe, vamos comemorar Mistura com whisky, balantai, me demorou Vamos blindar, porque hoje nóis tá patrão E nóis representa Aterrissando de nave importadas Novinha já olha e entra em cena Dinheiro é pra gastar, então pra que que eu vou guardar Se Deus me deu a condição De hoje poder ostentar Recalcado fala mal parceiro Nem bota o fé Enquanto eles tão de a pé Eu passo de nave com várias mulheres Sabe por que mulher? Hoje nóis tá patrão, hoje nóis tá na condição De ostentar de mil e cem, com vários cifrão na mão Hoje nóis tá patrão, hoje nóis tá no poder Olha o camar estacionado, pra fortalecer Família DJ Produções Novinha do kit, vem colar com o bonde aqui Que nóis vai patrocinar tudo que você quiser Porque os moleque de Uberlândia Nóis tem a condição De ostentar de cordão de ouro E três oitão Morena linda e chigante Sorriso de diamante Tu pode vir comigo que eu te levo Mais a dia de Sabe por que mulher? Hoje nóis tá patrão, hoje nóis tá na condição De ostentar de mil e cem, com vários cifrão na mão Hoje nóis tá patrão, hoje nóis tá no poder Olha o camar estacionado, pra fortalecer Pega as taça de champanhe Vamos comemorar Mistura com whisky, balantai Me demorou, vamos blindar Porque hoje nóis tá patrão E nóis representa Aterrissando de navinha Portadas novinha já olha e entra em cena Dinheiro é pra gastar Então pra que que eu vou guardar Se Deus me deu a condição De hoje poder ostentar Recalcado fala mal parceiro Nem boto fé Enquanto eles tão de a pé Eu passo de nave com várias mulheres Sabe por que mulher? Hoje nóis tá patrão Hoje nóis tá na condição De ostentar de mil e cem, com vários cifrão na mão Hoje nóis tá patrão Hoje nóis tá no poder Olha o camar estacionado, pra fortalecer Família DJ Produções